A planta Dendobrium é a orquídea mais simples que nós conhecemos, também vulgarmente chamado de olho de boneca. É uma planta que se desenvolve muito bem em outra árvore. Nós retiramos do vaso e tiramos o máximo do substrato para poder aproximar a planta de uma árvore. Então, pegamos um papelão, colocamos na árvore, papelão não plastificado e amarramos a orquídea firmemente sobre a planta. Então, vocês estão vendo uma orquídea já plantada em uma árvore. Se tivermos opção de escolha onde colocar uma árvore, é sempre preferível colocar onde bate o sol da tarde. Porque o lado que temos o sol da manhã, nós temos vento muito forte o ano inteiro, podendo ressecar a planta na época da seca. Aí você perde toda a planta por causa do vento. E aqui está uma orquídea plantada em árvore.